E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago e sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Mega Zero Gamer Como vocês já sabem, canal focado em gameplays e pra quem não sabe também, canal focado em gameplays Então galera, hoje a gente volta aí com o Hiper V-Ball, é o joguinho de vôlei aí do Super Nintendo Bem legal, bem divertido, jogando a partida 5 e 6, aqui o negócio já começa a ficar feio, já começa a ficar difícil Vamos ver como é que vai ser hoje aí as partidas, e pra quem tá curtindo a série aí, deixa o like aí no vídeo, beleza? Dá aquela cortada aí no like aí, ó, pra dar uma força aí pra nós, beleza? Se você for novo aí no canal, assiste o vídeo aí, fica de boa aí, assiste o vídeo tranquilão Se você gostar, considera aí se inscrever no canal pra dar uma força aí pra nós, beleza? E galera, se vocês puderem aí também compartilhar pra dar uma força aí, beleza? Espalhar aí, mandar pra um amigo que você sabe que curte esse jogo aí, esse clássico E também não esquecendo de ativar o sininho, beleza? Pra receber as notificações aí e sempre receber os vídeos do canal E é isso, bora aqui brincar aí de novo no vôlei Partidas mais difíceis agora Espero que gostem aí, bora pro vídeo Bora aqui galera, ó Paramos aí no password do último vídeo E agora Agora o jogo é contra a Holanda É, rapaz Ah, o time da Holanda tem um bom bloqueio Tá, a chave para vencer é ter Bom, passar, fazer os ataques passarem pelo bloqueio Beleza, vamos nesse Tá começando acertando a rede, que beleza de começo, hein? É isso bem pra caramba Ih, rapaz Também sei, jogando bem, hein? Dando bola de graça pros caras Tomando ponto Desaprendeu, cara Ó, o cara forçou o saque, hein, mano Caralho 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 também, né? Beleza Boa 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 Pode empatar esse aqui Que também já tá Já tô abusando já esses holandeses Tá achando que é balançado assim? Aqui é Brasil Boa Aí ó Não, já viramos Tá tudo normal já Beleza, a gente fica aqui E vai pra frente com tudo Ah, tá Beleza Voltou de graça Agora vamos trabalhar O cara veio aqui pra frente pra facilitar pra nós Boa Já abrimos dois Hum, quase Quase aquele acezinho Opa Sacanagem Aí, fica aqui na frente mesmo Ó, defendeu Bola de graça Quadra meia aberta Boa Beleza de defesa Boa Boa Pegamos o ritmo Pegamos o ritmo Vou dar até um saque diferente aqui Eita nós O cara não gostou do saque diferente não Eu com tudo Vamos ver Boa Boa Deu certinho Deu certinho Bateu Bateu Ih, defendeu Boa Vamos fazer o 13 Vamos Boa 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 Recupera uma vantagem Nossa, errei de novo Dois saques seguidos E se mandar aí pra nós Saque normal Ih, rapaz Eu errei na recepção Bola de graça Bola de graça Ah, de segunda Está abusando, rapaz Nem sei onde é que eu estou Tá, pegamos Rapaz Olha Que viagem Está rolando agora Cadê esse saque esquisito aí de novo Ih, errei Ó, está ficando perigoso o negócio Dois pontos seguidos dos caras Ih, bola de graça Não está ficando bom Não estou gostando não Olha lá Tá, vamos lá Vamos concentrar Boa Esperar essa vantagem aí Bom Sem errar o saque Dessa vez, hein Boa Aí, defendendo Quadra livre Boa Mais um, mas fecha Quase Assim Ah É Lá na frente Boa Beleza Defender e fechar Beleza Isso é hora de ir Que mais feio Olha lá, mano 14x12, o negócio tá feio Também tô jogando mal hoje Boa Boa, passou Último ponto tá enroscado Porque esse aí não é o último ponto Beleza Aí, agora é a hora, hein Agora é a hora de fechar Boa O negócio complicou aqui Eu também joguei meio mal esse set aqui Mas vencemos 15x12 Vamos ver se a gente consegue jogar melhor nesse Pra não sofrer tanto Primeiro passo é pegar a vantagem Bola na linha, hein É, mas não roubar não Os ladrão Beleza, pegamos a vantagem Defendemos bem O cara abriu a quadra pra nós Aí Boa Começamos bem Começamos melhor Aí, pronto Começou O que vai vir aí Saque diferente não Ahá, errou, é Pra mim o computador não errava saque Fez igual eu Jogando na rede Essa nova pra mim Não sabia dessa não Me imitou igualzinho Sacou na rede Boa Por isso a gente aproveitou E fez um ponto Ahá Essa vez eu peguei certinho Seu ataque rápido Boa Boa, de graça Nessa nós estamos jogando bem Nessa voltamos a rir Pegamos o hit Uhul De graça de novo Ó, o cara pegou Mentira Bom Defendemos de algum jeito Né Defesa que a gente fez agora Aí, de graça E afora, burro Tá bom Vamos lá Caramba, o cara pegou Olha o rali Agora Eita Errou essa recepção Serião Agora é a hora Que Bacilo Beleza Perdemos o rali De boa De boa Não precisou nem mexer Boa Recuperamos Caramba Caramba O cara Praticamente lá E a bola passou Beleza Beleza Primeira vez que eles usaram O bloqueio Que o cara disse lá Que era forte Vou usar também Ih Bolada no nariz É Aí não tem o que fazer Né O cara tá lá Caído ainda Da bolada Ih Tomei um ace É Rapaz Essa coisa tá ficando Rui de novo Tá bom Pelo menos Não levamos um ace Vai E ainda fizemos um ponto Beleza Rapaz Jogo duro Caulando Boa Pegou Bora fazer o 12 Caramba Não quer deixar Não Ah Não precisava Disso não Cara Ó Agora eu que tomei por cima Beleza Entrou né De um jeito De outro Passou Beleza Pegamos Aí Finalmente Nós fizemos 12 Precisa Boa 13 Rapaz Que bola foi essa Aí Beleza 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 Boa Mais um E a gente leva Defendemos Boa Passamos pela Holanda Jogo duro Jogo mais difícil 15 12 15 9 Segundo Sete Jogando Melhor Password Aí Pra quem quiser E Agora é contra quem Japão Japão Um sexto Jogo Japão Não tem muita tradição No vôlei masculino Não O time japonês Recebe bem Tá bom Beleza Vamos ver o que vai sair Nesse jogo Aqui Uhu Quase começamos Com o Ace Legal Começamos levando Ponto Também O O O O O O O O Caramba Forçou Bicho Jogo Lá No Fundo Boa Defesa Vai ficar Aí no Meio Cara Aí no Meio É ruim Fazer Ponto Boa Passou Olha Só Esse Tá Passando Perto Defesa Defesa Boa Caramba O japonês pegou Beleza Boa Primeiro ponto É nosso Tá Tá difícil Pegar Essas bolinhas Aí Viu Matou Um saque Fez o saque Caramba Quase 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 que eu tomei o ace Agora No saque Que eu falo Que eu geralmente Faço o ace Pegar Pegar Boa Pegamos Caramba Bicho Que defesa Do cara Mais um Rally Beleza Boa Viramos Dessa vez Ganhamos Rally Na outra Nós perdemos Boa Defesa Vamos ver se agora A gente consegue Fazer passar Essa bola Boa Dessa vez Nem foi Deu Rede Vixe Cai demais A bola Ah ok Beleza Paradinha Em algum lugar Não precisa Nem mexer Boa Linha É ruim De pegar O tempo Do saque Tem hora Que vai Tem hora Que não Vai Opa De graça Boa Defendemos Tentar Trabalhar Aqui Agora Pulou Jogou No fundo Boa Passou 10 A7 Ah Não é Hora De Rassar Otani Aí Beleza Boa Defesa 11 Vamos Leste Mais Mais uma Vez Na Rede Ih Higashi Saiu Do cofre Para jogar Volley Boa Conseguimos Um ataque Aqui Bem parecido Com o ataque Deles Que é Bem aqui No comecinho Ah Tá De brincadeira Eu joguei Na rede De novo Pelo amor De Deus Que tá Acontecendo Que caixinho Essa vez Ele pegou Tomar cuidado Agora aqui Tentar defender Boa Defendemos Beleza Recuperamos A vantagem O jogo Não tá Tão Difícil Assim Tá se tornando Demorado Porque eu tô Mandando Saque Na rede Parar de mandar Esses saques Aí na rede E tentar Fechar logo O primeiro set Vamos lá Minas Aí Que beleza Outra de graça Beleza Dois pontos Seguidos Deixei cair Demais Voltou pro log De novo No saque Esse saque É muito esquisito Cara Você viu O efeito Da bola Boa 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 Mais uma Fecha Me dá O saco Esquisito Tá Beleza Não forçou Deu esse saco com pulo estranho aí Pegou mal agora Boa Defendemos O cara deixou a quadra abertinha Pra gente fechar Boa 15 a 7 O Japão tá mais fácil que a Holanda Não entendi muito bem O japonês aí no sétimo No sexto jogo Achei que ia vir uma seleção De mais tradição Não que o time japonês Não é isso que eu tô querendo dizer Eu tô querendo dizer que o Japão não tem tradição no jogo Masculino O feminino tem Masculino não Boa Recuperamos a vantagem Já perdemos a vantagem Assim que funciona Perde e recupera rapidinho Bora Bora Que saco Fia da mãe Esse daí Mas quando os caras Vem em mim também É difícil de pegar É rapaz Aí o time do Japão Voltou bravo Acho que eles não estão gostando Dessa história De falar que eles não são muito bons No vôlei não Boa Bora recuperar Essa vantagem Boa Nossa que flutuada feia Caramba Toda vez Essa defesa esquisita E agora levei o ponto Bem levado Bonito até E voltaram forçando o saque Quase que não deu pra pegar Belo ponto Lá de trás Tem que defender pra empatar De segunda Esse tá tirando Aí você pediu O japonês Boa defesa Não entrou de segunda Mas entrou depois Beleza Óbvio a oito Vamos nessa Coisa mais chata É bater na bola E ir pra trás Boa Passou Beleza A moeda Deu um toque pra frente Ainda não foi o suficiente Bom Por enquanto A gente tá aqui Trocando vantagem Bonito saque Gostaram? Tô de bola Beleza Beleza Vamos lá Vamos sair disso aí Isso aí já tá ficando chato Já Vantagem pra lá Vantagem pra cá Boa Óbvio a bloquear A arca Quero rebloquear agora Boa Beleza Entrou um Ace aí Ó Mais ou menos um Ace Mas entrou Não voltou Boa Boa Agora foi um Ace direto Aí Destravou o Ju Ela disse que a gente tava precisando Defendemos Defendemos Quase Um ataque meio esquisito Mas que quase deu certo Tranquilo Defendemos Vai fora Vai fora Não vai fora Nada Erro de visão Achei que ia fora Quando eu fui Já era tarde Ih rapaz Tomei um Ace Fiz um Ace Tomei um Ace Segundo Ace Que a gente toma hoje Tomamos um da Holanda também Rapaz Que saque chato De pegar hein Boa Segundo set Tá mais complicado O negócio aqui Hein O japonês Tá dando trabalho Boa defesa Ah Que defesa Também lá Hein O louco Da onde o cara Tirou esse ataque Aí O que que é isso Que que é isso Gostei não Gostei não Esse ataque aí Vocês fizeram aí Boa Recupera Recupera uma vantagem Bom saque hein Podia voltar de graça Putz Tomei uma de segunda Bonita agora Os japonês Estão assanhados hein Boa 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 É jogos mais compridos Agora né Não tem jeito Vai avançando Vai ficando difícil Olha só Olha só Esse aqui Tá com o cara Lá em cima Ainda entrou Eu não consigo fazer Esse ataque Que eles fazem não Boa Beleza Tá na hora de acertar Uma defesa Hein E Não foi a defesa Mas defesa Boa Treze Aí 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 Eu não gosto desses ataques aí Porque você mal vê seu carinha Beleza Tranquilo Bora pro quatorze Quatorze Defendemos Quadra aberta Pra consagrar Tá lá Fechamos Fechamos os jogos Cinco e seis Quinze sete Quinze nove É isso galera Se vocês gostarem Deixa o like aí Beleza Se você chegou até aqui no vídeo E gostou Se inscreve aí Dá essa força pra nós E até a próxima Passou o orde aí na tela Pra quem quiser Beleza Até a próxima Valeu galera Tchau